A Vida A Vida Melhor é ser feliz com o que se tem Do que infeliz pensando em quem tem mais Melhor é ser feliz com o que se tem Uns tem sorte e outros não Pense em mim Ter razão Tantas vezes me parece que tem gente que se esquece que na vida tudo é ilusão Se hoje eu estou chorando amanhã estarei cantando sempre com amor no coração Mas mesmo assim eu sei que sou feliz Pois tenho o amor que sempre quis Se eu tiver você sempre ao meu lado Por nada mais eu poderei pedir Eu sou tão feliz com o que consegui E você deve ser como eu e pensar Melhor é ser feliz com o que se tem Do que infeliz pensando em quem tem mais Melhor é ser feliz com o que se tem Uns tem sorte e outros não Pense em mim Pense em mim Melhor é ser feliz com o que se tem Melhor é ser feliz com o que se tem Melhor é ser feliz com o que se tem E de forma de se tem Melhor é ser feliz com o que se tem Melhor é ser feliz com o que se tem Melhor é ser feliz com o que se tem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL